E no vídeo de hoje vamos estar juntos conferindo os preços das americanas.com Atendendo a pedido que recebemos aqui no canal Vamos lá então? Fogão 4 bocas Esmaltec Bali com forno limpa fácil Estava por R$ 493,90 agora está por R$ 434,63 Ou em 12 de R$ 41,15 Seja muito bem-vindo a todos para mais um vídeo Forno elétrico da marca Filco de 38 litros por R$ 341,99 Ou em 10 de R$ 34,99 A Smart TV LED de 43 polegadas da marca LG está por R$ 2.799,99 Ou em 12 de R$ 233,32 Muito obrigado por todos que sempre tem participado aqui no canal Balde retrátil e dobrável 10 litros Por R$ 39,99 Ou em 4 de R$ 9,99 A Smart TV da marca LG de 55 polegadas que estava por R$ 3.899,99 Agora está por R$ 2.999,99 Ou em 12 de R$ 249,99 O aparelho de jantar 30 peças de cerâmica está por R$ 2.899,99 Por R$ 220,17 Ou em 10 de R$ 22,00 Caixa organizadora Ela tem a capacidade de 6 litros e meio Por apenas R$ 27,00 Ou em 2 de R$ 13,50 A lavadora de roupa da marca Electrolux Com cesto de inox de 12 quilos Está por R$ 1.699,99 Ou em 12 de R$ 141,58 O jogo de panelas 7 peças por apenas R$ 369,99 Ou em 12 de R$ 30,83 Micro-ondas, mídia 20 litros Estava por R$ 549,00 Agora está por R$ 494,10 Ou em 12 de R$ 45,75 Quatro panos, microfibra, multiuso, anti-risco Por R$ 22,70 Ou em 2 vezes de R$ 11,35 Jogo de cama com colcha, casal, 5 peças 100% poliéster De R$ 199,99 por R$ 149,99 Ou em 7 de R$ 21,42 Pipoqueira 20 centímetros Capacidade 3,5 litros Da marca Tramultina Por R$ 149,90 Ou em 12 de R$ 12,49 O micro-ondas da marca Filco De 25 litros Está por R$ 529,99 Ou em 12 de R$ 44,16 Jogo de panelas Quatro peças por R$ 399,99 Ou em 10 de R$ 39,99 E o kit Cadence Color Cafeteira e chaleira E também sanduicheira Estava por R$ 404,70 Agora está por R$ 356,13 Ou em 12 de R$ 38,95 Conjunto de mesas de apoio Por R$ 267,30 Ou em 12 de R$ 22,27 A batedeira da marca Britânia De inox Por R$ 173,90 Ou em 12 de R$ 14,49 Aproveita e deixa nos comentários Qual é a oferta que você quer ver No próximo vídeo Que eu vou estar fazendo uma pesquisa de preço E trazer aqui no canal Para a gente junto estar conferindo Beleza? Chaleira antiaderente Com tampa Capacidade 2 litros Estava por R$ 138,85 Agora está por R$ 124,87 Ou em 12 de R$ 11,80 Armário de cozinha 5 peças De R$ 559,20 Por... Perdão Estava por R$ 699 Agora está por R$ 559,20 Ou em 12 de R$ 58,25 O multiprocessador da marca Filco Turbo 5 Tem 12 velocidades Mas pulsar De R$ 399,99 Por R$ 351,90 Ou em 10 de R$ 39,99 Conjunto de 6 taças de água em vidro 300 ml Por R$ 85,00 Ou em 400 juros E a fritadeira sem óleo elétrica O e-fryer de inox 4 litros Mais forma de bolo Mais forma de bolo Perdão Por R$ 632,30 Ou em 10 de R$ 67,99 Liquidificador Turbo Da marca mundial de inox Por R$ 149,99 Ou em 7 sem juros O armário de cozinha Que estava por R$ 887,78 Baixou e agora está por R$ 799 E divide até em 12 Fica parcela de R$ 73,98 Nesse lindo armário de cozinha Também achei nas americanas.com Uma assadeira Marinex Oval Ela é capacidade de 1 litro e 400 ml Está por apenas R$ 45,00 E ainda até divide E divide por 3 vezes de R$ 15,00 A cafeteira Expresso Da cor vermelha 3 corações Ela estava por R$ 469,99 E agora está por R$ 398,99 Ou em 10 de R$ 39,89 Esse outro armário de cozinha completa Madeza Emily Box Com balcão, armário E também a porta de vidro Na parte de cima Ele estava por R$ 989,99 E agora está por R$ 910,79 E divide até em 12 de R$ 82,49 A geladeira refrigerador da marca Brastemp Duplex Frost Free 375 litros Estava por R$ 2.598,99 Agora está por R$ 2.499,99 Ou em 12 de R$ 216,58 Lembrando que se o produto Que você está pesquisando Não estiver nesse vídeo Dê uma conferida nos demais vídeos Porque tem vídeo novo Todos os dias aqui no canal Beleza? Um descanso de panela quadrada Ou silicone Por apenas R$ 12,90 Cozinha suspensa compacta Júlia 4 peças Cor preto e branco Estava por R$ 429,90 Agora está por R$ 365,41 Ou em 12 de R$ 35,82 Panela de pressão Fechamento externo Capacidade 4,5 litros Panelux Por R$ 119,99 Ou em 12 de R$ 9,99 A Smart TV da marca Philco De 42 polegadas Que estava por R$ 1.799,99 Agora está por R$ 1.599,99 Ou em 12 de R$ 149,99 Panela elétrica De 800 ml Dez xícaras Com painel programável Ela é da marca Electrolux Está por R$ 440,53 Ou em 12 de R$ 39,47 A lavadora de roupas Tanquinho 12 kg Newmark Por R$ 583,11 Ou em 12 de R$ 52,25 Aproveita também Deixe nos comentários O seu nome e a cidade que você está nos assistindo Para nós é uma honra Sempre ter você por aqui Tá certo? Então é isso aí pessoal Esses são os achados de hoje Das americanas.com Deixa nos comentários Qual oferta você está pesquisando Para a gente te ajudar A gente vai fazer uma pesquisa de preço E trazer aqui no canal Para a gente junto estar conferindo Não se esqueça de se inscrever Se ainda não for inscrito E ativar o sininho de notificações Para ser notificado Toda vez que a gente subir um vídeo novo Muito obrigado por ter ficado até aqui Um forte abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau